Seja muito bem-vindo a mais um Omelete Hyperdrive, como é que tá aí a sua vida? Tá bem? Tá boa essa sua terça-feira? A gente tem muitas coisas pra falar hoje, tem Vingadores, claro, tem Capitã Marvel, tem Game of Thrones também, tem algumas outras novidades legais, vem comigo que eu te conto tudo. Pra começar, vamos falar sobre o novo serviço de streaming da Apple. Há muito tempo já estava sendo comentado que a Apple ia lançar a sua Netflix, e isso aconteceu ontem. Ela não lançou ainda, mas ela fez vários anúncios que mostram uma nova vertente na empresa, bem focada em conteúdo e principalmente em serviços. E pra começar, a gente teve o Apple Arcade, que é uma nova loja de jogos, um novo serviço de jogos, que a Apple vai ter tipo um Game Pass do Xbox. Ela anunciou também o Apple Card, que vai ser um sistema de cartão de crédito, e também ela anunciou o novo Apple TV, que vai ser meio que um agregador de serviços de streaming, e vai ter também filmes e vários canais de televisão, que é o Apple Channels, que vai estar lá, você vai poder assinar os canais que você realmente quer, não precisando ter aquele pacotão de TV a cabo. Isso, por enquanto, só nos Estados Unidos, não temos notícias sobre quando isso vai ser lançado no Brasil. Mas o grande anúncio foi mesmo o Apple TV+, que é o serviço de streaming da Apple, com shows exclusivos, com programas e séries exclusivas. Eles levaram muita gente famosa lá pra fazer o anúncio. Steven Spielberg, Damien Chazelle, M. Night Shyamalan, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Jason Momoa, J.J. Abrams, Ron Howard. A Nata de Hollywood foi pra lá fazer o anúncio, e num vídeo muito bonito da Apple, eles anunciaram o Apple TV+, que vai ter séries e vai ter também filmes. Então a gente vai ter que esperar um pouco pra ver, porque eles mal falaram sobre esses seriados. Entre esses projetos, tem um novo Amazing Stories, que o Spielberg tá fazendo, e tem também uma série do J.J. Abrams, que fala sobre a musicalidade em Nova York, e uma série de comédia com a Jennifer Aniston, e a Reese Witherspoon, e o Steve Carell, que se chama Morning Show. Tem muito mais coisas, você pode conferir isso tudo lá no omelete.com.br. E pra mais notícias sobre os outros serviços, vai em theanime.com.br também. Segunda notícia que eu tenho pra te dar, é sobre Game of Thrones. Game of Thrones, que ganhou um especial aqui no omelete, você tá assistindo? Assiste lá, que é mó bonito, cara. Saiu o terceiro episódio sobre o Jaime, e vai ter um quarto episódio sobre o Tyrion, também em breve, pra gente se preparar pra o dia 14 de abril, que vai ser a estreia da última temporada. E a HBO, se preparando pra essa última temporada, espalhou vários tronos de ferro ao redor do mundo. E um deles está no Brasil. Está na Praia dos Fontes, em Beberibe, que fica no estado do Ceará. Olha essas fotos maravilhosas. A galera fez uma filona lá, pra tirar foto no trono, na praia. Bem bonito. E lembrando, dia 14 de abril, volta Game of Thrones na HBO, e o nosso especial vai rolar até lá, hein? São oito episódios, acompanha, assina o canal, e deixa o seu like aqui no vídeo, e deixa os seus comentários lá no documentário também. A nossa terceira notícia é sobre um novo cartaz lind... Lindeza de Jesus. Deste novo filme do Aladdin, da versão com atores de Aladdin, que vai ter o Will Smith no papel do gênio. É muito bonitinho o cartaz, tem o gênio ali embaixo. E o Aladdin e a Jasmine no tapete voador, naquele momento de... O mundo ideal, um privilégio, venho daqui. Cê sabe, canta comigo. Entendeu? O mundo ideal, um privilégio, venho daqui. E o filme estreia em breve, chega aos cinemas. Com certeza vai ser mais um baita sucesso de bilheteria da Disney. Quero saber o que você tá esperando de Aladdin. Deixa aí nos comentários. E a nossa notícia principal tinha que ser sobre Vingadores, porque cê vê a minha cara, cê vê Vingadores. Não tem jeito, mas a culpa não é minha. O filme vai estrear no dia 26 de abril. E até lá a gente vai ter muita novidade ainda. E a novidade do dia foram os cartazes individuais de Vingadores Ultimato. Foram vários cartazes, é só o rosto, cara, de todo mundo. É tipo uma foto zona aqui, assim, de pescoço pra cima só. De todos os heróis. Mas qual é a grande sacada do negócio? É que o que tá em PB, em preto e branco, são os heróis que se foram. E o que tá colorido, que é um pouco de cor, são os heróis que ficaram. E a frasezinha é, vamos vingar os caídos, né? Vingar os que se foram. E duas curiosidades interessantes. Primeiro, a Valkyria aparece entre os heróis vivos. Ela sobreviveu ao ataque do Thanos na nave do Thor, né? Naquela nave de Asgard. Então, certeza que ela vai aparecer em Vingadores Ultimato. E, uma coisa que ninguém sabia 100% ainda, era se a Shuri tinha sobrevivido ao ataque do Thanos, né? O estalo do Thanos lá em Wakanda. Não, ela não sobreviveu. Ela está em preto e branco no cartaz. Mas, provavelmente, vai aparecer neste filme também. E o resto de todos os Vingadores estão lá. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão, Thor, Rocket, Capitão Marvel. Todo mundo aparece nesses cartazes. Inclusive, o Happy Hogan, enfim. Todo mundo aparece. Os cartazes são muito, 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 muito simples. E a Disney parece estar incumbida. Está muito, muito focada em não revelar absolutamente nada desse filme. Apesar das teorias que a gente vem contando aí há um tempo, né? Ontem, a gente contou uma teoria bem legal, que é sobre a manopla dos Vingadores. Se você não assistiu ainda, assine o nosso canal e deixe sua curtida aqui. Beleza? Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.